Música Presidente da República, Sessante, Simo Conecoração Grande Colar da Ordem do Infante Dom Henrique, Rússia Portugal. Presidente da República, Sessante, Francisco Guterres Lolo, Simo Conecoração Grande Colar da Ordem do Infante Dom Henrique, Rússia Presidente da República, Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Presidente da República, Sessante, Francisco Guterres Lolo, Simo Conecoração Grande Colar da Ordem do Infante Dom Henrique, Rússia Portugal. Presidente da República, Sessante, Francisco Guterres Lolo, Simo Conecoração Grande Colar da Ordem do Infante Dom Henrique, Rússia Portugal. Presidente da Ordem, IDNB, Ashleyu, atribui o seu Presidente da República para o Chefe Estado do Países Estrangeiros. Grande Colar atribuiu o seu Presidente da República para o antigo Chefe Estado, que é uma sida de natureza extraordinária, na relevância especial para Portugal, e que merece o seu grande Ordem, IDN. Bem-vindo a Simenas e a Amém. Obrigado. 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 Obrigado.